Vem, veja através dos olhos dos meus A emoção que sinto em estar aqui Sentir meu coração e meu amor Amigos, para sempre é que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre Amigos, para sempre é que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre Amigos, para sempre Amigos, para sempre Amigos, para sempre